Quando você se relaciona com a improvisação de uma maneira geral, não é que para iniciar você precise conhecer a harmonia a fundo. Não, no primeiro momento você não precisa. Mas o ponto é, quanto mais você se aprofunda na improvisação, mais você começa a lidar com a harmonia. E nós músicos de sopro, você músico de sopro, que toca trompete, trombone, flauta universal, clarinete, o que acontece com a gente? Se nós não nos submetermos a tocar pensando nos acordes, a gente nunca vai ter uma relação com a harmonia. Por exemplo, eu conheço vários músicos que deixam de lado a improvisação e tocam em eventos, por exemplo, certo? A pessoa sabe um monte de música de cabeça, melodia, sabe 30 músicas, 40 músicas para tocar no evento. E ela não está lidando com a harmonia. Por mais que ela escute a harmonia, ela escute os acordes, mas ela está ignorando isso. Ela só conhece as melodias. Ela tem uma relação só com melodia, com partitura, só com leitura. Se você não se submeter a estudar a improvisação, você acaba deixando de lado o estudo da harmonia. Você não sabe quem são os acordes. Você não sabe, na melodia que você está tocando, quais são os graus, por exemplo, em relação ao acorde que está sendo tocado. Aí, por isso, você não consegue criar nada nas suas melodias. E quando cria, erra. Por que erra? Porque você não sabe a harmonia. Você vai tentar colocar uma notinha a mais e você não consegue colocar. Por quê? Porque você não sabe quais são os acordes. Por exemplo, se eu vou tocar a música The Days of Wine and Rose. Essa é a melodia dessa música. Olha só o que eu posso fazer quando eu acrescento a minha melodia frases improvisadas, porque eu conheço o acorde. Olha o tanto de coisa que eu pude acrescentar a essa melodia pelo simples fato, certo? de ter a habilidade de improvisar. Vocês estão percebendo o tanto de coisas? E estão mostrando no estandar de jazz. Mas se eu fosse tocar algo mais pó, vamos lá. É bonito, é legal, é. Só que aquilo, quando você toca o seu instrumento melódico, a gente não tem letra, gente, certo? A pessoa que está ouvindo a gente não está ouvindo uma letra. A gente sem letra, a gente tem que tornar isso às vezes mais interessante. Então aqui, vou pegar a mesma melodia que vocês acabaram de ouvir, agora acrescentando elementos improvisados, tá? Se estão entendendo, a quantidade de benefícios que nós temos por saber improvisar, e não acabou. Quem acha que acabou, tem coisa pra caramba pra gente abordar aqui, certo? Tem muitas coisas que você realmente desenvolve com a improvisação. Essas aqui são algumas questões. que eu acho que é muito importante. Tchau, Tchau, Tchau.